Fala mano, eu sou o Prozinha, a série aqui de Batman Corriding Eita Hit Combo, velho Não tem tempo a perder, melhor usar o artel para passar por cima do portão Eu não aconho mais, mas por que é isso? Ele ficou doido Pra começar a falar assim foi o que colocou você nessa encrenca Você só pode estar brincando Ele está usando armadura, se usando a arma para desequilibrar a morte ficará exposta aos meus ataques Esse jogo é muito bom O que é isso? Estou em segura de novo Se ele vier atrás da gente, você não consegue parar Você acredita em tudo que o meu porticiário? O que é isso? O que é isso? Vou seguir aqui galera Dizem que o crime não compensa Você já está morto Lobby Eu não me alistei para levar a sua O que a gente vai fazer? Eu não me alistei Eu não me alistei Eu não me alistei Eu não me alistei Eu não me checo Eu não me alistei E onde apareceu isso? Lá vamos nós! Não desiste sem lutar! Conseguimos aqui! Atenção do interno de informações sobre o paradigma do policial e o novo porto para a regra. Apresente-se imediatamente! Recebi a confirmação do diretor Juser. De hoje existe uma empresa com a presença com a propriedade informação. Agora é que boa, né? O que está fazendo? Cheguei tarde demais, o comissário Lobo está curto. Mas quero me dar um bem lindo que responder. Não é possível, a gente nunca vai sair daqui, mas você não! Ele merece um boingado! Lá Mãe, por que você não vai sair daqui? Como você não vai sair daqui? Do que você não vai sair daqui? Lá Mãe, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. A intenção é me ligar, né, se eu não estou deixando esse aqui no canal.